Oi, pessoal! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Tá sentindo minha falta, gente? Pessoal, ó, eu tô pensando em voltar a gravar nessa conta, tô em dúvida se eu volto a gravar nessa conta, se eu abro outra conta nova, porque essa daqui, vou falar com vocês, o YouTube tá tirando minha... Até esqueci os nomes, tá, gente? Tem tanto tempo que eu não gravo aqui, mais de anos já, eu acho, né? Nem sei. É... Abaixando meu... Fugiu, gente! Fugiu! Minhas horas de exibição abaixou, sabe? Eu tava com quase 4 mil horas, né? E como tem que completar aí um ano, e eu não completei um ano, então ele abaixou, sabe? E eu desanimei porque... Tipo, gente, eu tenho aqui 2 mil e poucos seguidores, sabe? E ele não entrega meus vídeos. Para no incêndio e pouco, e garrou no incêndio e pouco, e não vai. Então, por isso que eu desanimei, gente. Eu estou agora na outra plataforma do TikTok. Lá eu já tô com quase 20 mil seguidores, graças a Deus, né? Lá dá tanto comentário que eu não dou conta de responder, né? Se vocês querem me ver todo dia, gente, eu estou gravando lá, tá bom? Lá é Cleuzinha e Família, o nome da minha conta lá. Vocês podem estar indo lá, ver meus vídeos. E é isso, gente. Eu vou ficar muito feliz que foi muito seguidor daqui pra lá, né? E eu fiquei feliz demais, né? Seguidores fiéis que foi lá me ver e tá lá sempre curtindo, comentando. Tem que curtir e comentar, pessoal. Marca a presença, mostra pra mim que vocês estão lá me vendo, tá? Então, eu gosto que as pessoas comentam pra mim saber. Eu sei que as pessoas estão vendo meu vídeo, quem comenta, né? Então, se a pessoa não comentar, eu não vou saber. Então, é através dos comentários que eu vou saber que vocês estão vendo meu vídeo, tá bom, gente? E me fala aí de qual cidade vocês é, tá bom? Vou ficar muito feliz. Gente, ó, olha o que é que a vasilha é pra me lavar. Olha aqui. Gente, por que tem esse monte de vasilha pra me lavar? Porque eu não lavei vasilha hoje, gente. Não lavei vasilha hoje. Na parte da manhã eu fui pra horta. Levantei hoje 5 horas da manhã. Vou conversando com vocês aqui. Já vou colocando essas comidas aqui, esses reis de comida aqui, gente. Que sobrou da janta. Tá aí, gente? Olha, você vê que tem até... Ô, Deus. Aí, pessoal, levantei 5 horas da manhã. Eu faço marmita pro meu marido, né? E... E aí, pessoal, eu fiz o café pra ele, ajeitei tudo e já fui pra horta, gente. Fui pra horta, gravei vídeos lá, entendeu? Minhas filhas. E aí, minha filha foi me gravar e acabou que eu fui tentar abrir uma live lá também. E não deu certo, porque a minha internet é muito lenta. Então... Acabou o serviço daqui ficar sem fazer. Então, eu vou fazer agora, tá, gente? Hoje é quinta-feira, tá? Hoje é quinta. Então, eu tô fazendo o serviço agora. Depois do almoço. Tá, pessoal? Então, eu vou lavar essas vasilhas aqui. Tenho mais vasilhas no armário. Minha casa tá ajeitadinha. É só dar uma varridinha nela. E limpar. Mais ou menos, que tá arrumadinha. Tá tudo ajeitadinho nos lugares, graças a Deus. E é isso, pessoal. A roupa, eu acho que eu vou deixar pra lavar amanhã. Tô pensando. Manhã, sexta-feira já, quintal. Tô pensando se eu vá no quintal hoje e lavar as roupas amanhã, né? Vá de tarde. É tanto serviço em roça, gente, que eu não dou conta, viu? Não dou conta. E aí, pessoal, também, né? Eu não sei se eu falei. No começo do vídeo, não sei se eu falei. Comprei um celular, né? Comprei um celular e tô estreando ela aqui com vocês, gente. Eu não consegui colocar minha outra conta lá do TikTok. Eu não consegui colocar nesse celular, gente. Não consegui. Aí, aqui no YouTube eu consegui. A conta do YouTube eu consegui. Então, é isso, pessoal. Tô aqui juntando as vasinhas aqui. Vou lavar. Aí, vou mostrar pra vocês eu lavando aqui algumas. E vou mostrar também, gente, ó. Olha, gente. Aqui. Vamos ver se dá pra vocês verem. Olha lá, gente. Sabe o que é isso, pessoal? Olha. Isso aqui é a minha filha que colheu hoje. Mini pepino, pessoal. Vocês já viram? Então, os maracujá aqui, né? Os maracujá começaram a cair de novo. Que tinha acabado. Olha, gente. Que lindo. Isso é pepino de conserva. Fazer conserva. Isso é mini. Ele só fica desse tamanho aqui, gente. O maior que ele fica é assim, ó. Aí, tem uns menorzinhos, né? Tem uns menorzinhos. Ó. E tem esse grande aqui, ó. Aí, pra vocês verem. Bora, então, né, pessoal? Lavar as vasilhas. Ajeitei aqui. Lavar essa bacia. Tchau, tchau. 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 Pessoal, já lavei as vasilhas, gente. Tô um pouco rouca, pessoal. Tem hora que eu tô bem, já não tô. É, agora eu vou lá na horta molhar a horta e vou plantar as mudinhas de couve, ó. Olha. Vou plantar e vou molhar a horta e mostrar pra vocês como que tá a horta, ó. Olha aí, pessoal, eu tô aqui na horta, gente, ó. Aqui na horta. Tcharam. Aí, gente. Minha hortinha, você tá aqui saudade da minha horta? Olha lá. Tá com mato, viu, gente? Cedo, eu arranquei os matos daqui, os matos da salsa e do coentro, da alface, cebola. E agora tem arrancado as outras lá. Não sei se vai dar tempo que eu vou plantar a couve ainda. Olha como é que tá bonito, gente. Olha aqui. Aqui as mudas de couve-flor, repolho, couve, brócolis. Aqui tem tudo. Tem até couve-flor roxa, gente, ó. Olha esse lado aqui. Olha lá. Ali tá plantado aqui a abóbora. Até no final, ó. Tchau. 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 Gente, eu vou colocar aqui o coloral, gente, que não se fala corante, né? Não se fala corante. Esse colorante aqui que minha sogra que faz, gente. Que minha sogra que faz. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Olha. Aí eu não sei se eu coloco Acho que eu vou colocar a folha de louro O que você acha? Coloca Eu acho que não A folha de louro Dá um gosto bom, mãe E a hora que eu coloco a folha de louro Loura Agora, gente Vou gravar pra vocês Tomara que o celular não se carrega, né? A minha filha moendo carne, tá, gente? A Ana Júlia Não, mãe, tá nove Tomara que aguenta, né? E é isso, gente Vou mostrar ela agora moendo a carne Mostra a Alice também como a Alice tá E ela também cresceu Olha a Ana Júlia Aparece lá a Alice A Ana Júlia vai moer a carne, gente Alô, oi Comendo tomate Olha como que elas cresceram, pessoal Moer a carne pra nós aí, Ana Júlia Você já ligou aqui? Já tem que travar Deixa eu pegar o negócio de feijão aqui Segura Ela gosta de moer carne, gente Esse processador, gente Eu ganhei um iFry Uma seguidora me deu um iFry iFry, iFry Nem sei como é que fala Aí quando você fala iFry Eu falei iFry Aí a seguidora Olha o maridão lá também, gente Aí a seguidora Aí a seguidora me deu a iFry E eu fui, inteirei mais E comprei esse processador também, gente Comprei pela internet Masa de leite Você as meninas põe aí Aí isso Já moeu Cuidado, viu? Com a mãozinha Essa mão Essa mão abençoada sua Gente, a Ana Júlia está bombando No TikTok, gente Pessoal tá gostando muito dos vídeos dela Né, Ana Júlia? Ela tá fazendo uns vídeos lá, gente Ela sabe fazer vídeo dublagem De dancinhas, slow Pensa, não é que tá bombando os vídeos dela, viu? Acompanha nós lá, gente E é isso, né, gente? Eu vou ter que encerrar agora, né? Porque tá 8% Aí, ó Já moeu a carne Fica moidinha Mostra aí Aí, ó Moidinha Tá vendo? Fica mais um pouco Pegou pressão também E vou Que é, Alice? Fica mais um pouco Meu celular descarrega E vou, gente É É Ferventar o macarrão, né? Fazer o arroz Vejam onde já tá cozinhando E fritar a linguiça Linguiça não, é fritar É Fritar a carne moída Vou fazer macarrão Macarrão com carne moída Alegria, hein? Eu gosto do macarrão desse jeito E é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Até o próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.